Médicos brasileiros que conseguiram vagas na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos tem até amanhã para se apresentarem nos municípios escolhidos. Quase 4 mil médicos com registro no Brasil estão sendo aguardados até amanhã para trabalhar nas unidades básicas de saúde de 1.227 municípios e de 12 distritos indígenas. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber médicos nesta nova etapa. Os estados com mais vagas a serem preenchidas são Ceará, Bahia e Minas Gerais. Os médicos foram selecionados na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos. As vagas que não forem preenchidas nesta etapa vão ser disponibilizadas na segunda chamada que vai ser realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro. Segundo o Ministério da Saúde, a demanda de 91% dos municípios que aderiram ao novo edital do Mais Médicos foi totalmente atendida na primeira chamada de profissionais com registro no Brasil. Com a ocupação dessas vagas, o governo federal vai garantir este ano a permanência de mais de 18 mil médicos nas unidades básicas de saúde de todo o país, levando assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Com a ocupação das demas, ligado por um todo o país, levando assistência para 7 milhões de pessoas. Com a ocupação de 4 milhões de pessoas.